Aê DJ, isso é guerra de mulher, tá ligado? Acaba com essa prafa Isso é guerra de mulher, o soso que eu vou te dizer Isso é guerra de mulher, ouça o que eu vou te dizer DJ solta o tamborzão, vai começar o UFC Vai, vai voar cabelo, vai rolar unhada E quem se meter, vai entrar na... Ouça o papo da bandida, que não é otária De ficar levando desaforo pra casa Lançamento do pibau e ouça o que eu vou te dizer DJ solta o tamborzão e deixa A porra, a porrada vai comer A porrada vai comer Isso é guerra de mulher, ouça o que eu vou te dizer A fiel cai do lado, a mãe de cai do outro A fiel cai do lado, a mãe de cai do outro Vai voar cabelo, vai rolar unhada E quem se meter, vai entrar na... Vai voar cabelo, vai rolar unhada E quem se meter, vai entrar na... É quem se meter, vai entrar na... Obrigado.